Naturalmente, devido ao grande sucesso que Castelo Rá-Tim-Bum fez, a TV Cultura obviamente deveria continuar. Mas não foi o que ela fez. Um programa que mexe com os sentimentos dos brasileiros, já que ele naturalmente ficou estacionado ali no lugar chamado Nostalgia. Ele atravessou gerações e hoje com certeza é uma das produções mais lembradas do Brasil por todo o seu empenho em trazer momentos bons para gerações de todas as idades. Para vocês terem uma ideia da magnitude desse projeto, ele é considerado um dos melhores produtos audiovisuais da história da televisão brasileira. Que é algo assim sem igual. Por isso, vamos falar da criação, sucesso e fim do Castelo Rá-Tim-Bum. Então fica aí que é isso que vamos ver nesse vídeo da TV 2002 depois que você se inscrever para não perder nenhum vídeo todo sábado e toda quarta às 18 horas. Ah, não se esqueça de deixar o like para poder chegar a muito mais gente. Se inscreveu? Bora para o vídeo. Oi, estamos de volta para mais um vídeo nostálgico aqui na TV 2002 e hoje nós vamos falar de uma produção sensacional. Esse programa realmente virou um super clássico da cultura brasileira por ter elementos ali que marcaram as pessoas da época e também por fazer esse legado chegar às gerações seguintes. Porque assim gente, normalmente alguns programas fazem ali sucesso durante uma época que ele está passando originalmente, mas esse daqui fez sucesso durante muito tempo. E eu ainda posso dizer com dados que ele fez ainda mais sucesso nas reprises. Como ele ali do final dos anos 90, eu não acompanhei quando lançava, até porque eu nasci ali bem no início dos anos 2000. Porém esse programa ainda era um super sucesso durante a minha infância. Se você ligasse a TV, estava passando e dava bastante audiência. O próprio Ibope, que mede ali taxas de audiência, registrou audiências espetaculares em reprises do programa que ainda poderiam até superar a audiência das estréias de alguns episódios. Isso só nos leva a confirmação de que tem produções que são feitas ali em determinado tempo que se você assistir muitos anos depois, elas parecem bem atuais. E Castelo Rá-Tim-Bum foi um desses casos que se consagrou mais e mais com o passar do tempo. Por isso, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Bom, Castelo Rá-Tim-Bum é uma telesérie infanto-juvenil e educativa brasileira produzida e exibida pela TV Cultura entre maio de 1994 e dezembro de 1997. Esse sucesso que foi transmitido para mais de 15 países da América Latina, além do Brasil, contou com 90 episódios que foram transmitidos ali durante 3 anos, além de um especial. Mas pra você que não sabia, o Castelo Rá-Tim-Bum foi inspirado em um programa da mesma emissora TV Cultura que era chamado de Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum foi um programa infantil produzido pela TV Cultura entre fevereiro de 1990 e março de 1994. O programa era dedicado a crianças em fase de pré-alfabetização e ensinava de formas lúdicas noções de higiene pessoal, ecologia, cidadania, português e matemática. Esse programa teve ao todo 192 episódios e foi criado pelo Flávio Souza, um dos responsáveis pelo próprio Castelo Rá-Tim-Bum. Porque assim gente, o que nós precisamos entender é que esse programa Rá-Tim-Bum de 1990 derivou várias outras produções dentro da TV Cultura. Virou meio que uma franquia com o Rá-Tim-Bum no final, tipo os chamados spin-offs. Pra você que não sabe, o Flávio de Souza é um ator, escritor e roteirista que tem uma longa história com o teatro brasileiro. Ele é uma das peças que contribuiu muito pra cultura do país, principalmente com suas escritas. Dentre seus trabalhos, nós temos o programa televisivo de comédia Sai de Baixo, que foi um grande sucesso, os filmes da Xuxa e também o programa TV Xuxa da própria Xuxa. O Flávio, que já tinha trabalhado antes na TV Cultura, criou um projeto que trazia diversos quadros que mesclavam conteúdo educacional com entretenimento infantil, sendo voltado especialmente a ler crianças em fase de pré-alfabetização de 3 a 7 anos de idade. Como nós já vimos diversos exemplos aqui no canal, essa produção, o Rá-Tim-Bum, era feita especialmente pra poder ensinar diversas coisas às crianças sem elas saberem que estão aprendendo. Uma curiosidade bem legal é em relação ao surgimento do nome pro programa Rá-Tim-Bum. O nome surgiu após o almoço com o compositor Edu Lobo. Ele simplesmente sugeriu um nome inspirado no bordão do tema Parabéns Pra Você, que é uma música tradicional nas festas infantis. Tipo aquela parte, é big, é big, é big, é big, é big, Rá-Tim-Bum. Após 5 temporadas de sucesso e vários prêmios, chegou a hora de um sucessor pro canal. E logo após o fim de Rá-Tim-Bum, estreava o Castelo Rá-Tim-Bum. Mas já pra essa produção, o Flávio se juntou ali a outro profissional pra poder criar algo muito maior. O Carl Hamburger, como é chamado produtor Carlos Imperio, foi o co-criador desse projeto. E assim, gente, vamos começar pelo fato de que o que vimos ali não era nada do que foi planejado originalmente. Começamos com a curiosidade de que sim, essa produção foi uma aposta imensa da TV Cultura e eles tinham noção de que seria uma grande produção. Eles tinham noção pelo planejamento e pela equipe competente e experiente que estava trabalhando nesse projeto. O Carl contou em uma entrevista que no início eles pensavam muito grande. Na cabeça deles viu um projeto enorme que consequentemente seria muito distante do que o canal ou até outros já tinham visto. A ideia era montar um mundo encantado com seres mágicos, fundos do mar e vários elementos lúdicos. E entre eles teria um castelo. O castelo não seria bem o foco originalmente. Só que assim, gente, fazer um programa nessa magnitude que eles estavam imaginando era muito caro. Imagina aí a quantidade de dinheiro pra poder investir em diversos cenários como eles estavam planejando. Vocês por um acaso já viram o cenário do Castelo Rá-Tim-Bum? Era cenário desfilando o dia todo pra cima e pra baixo. Agora, difícil mesmo, foi montar tudo de novo no estúdio. O projeto inicial foi declarado como totalmente viável. Os custos seriam enormes e temos que lembrar que a TV Cultura é uma emissora pública. Os investimentos são limitados mesmo. Mas assim, porque é limitado, não pense que eles iam gastar uma merreca. Pra vocês terem uma noçãozinha da aposta que foi, o Castelo Rá-Tim-Bum teve o orçamento mais caro de um programa da história da TV Cultura. Só os primeiros 70 episódios custaram 1,2 milhões de dólares, segundo o Globo. Então, como eles queriam superar os próprios limites e inovar, eles ficaram ali mais ou menos um ano planejando como seria esse formato do programa. Foram várias discussões pra poder encaixar todas as novidades e o que há de melhor nessa área de produção no momento. E pra seguir em frente, o Carl e o Flávio decidiram adaptar o projeto original e concentraram todas as ideias dentro do castelo. Cada canto do castelo teria um lugarzinho ali que representasse alguma coisa, assim haveria tipo um mundo dentro daquele castelo. A ideia de cenografia foi a mistura de ideias basicamente das lembranças e nostalgias da infância. Numa entrevista, um dos criadores falam que queria trazer assim um castelo totalmente diferente do estereótipo convencional que muita gente imagina. Ele queria que o Sinacio tivesse assim um ar bem misterioso e ao mesmo tempo bem alegre. A primeira coisa era que era um castelo que ficasse dentro de uma cidade, não era mais a história de um castelo em cima da colina. Os elementos foram criados especificamente pra esse projeto, pra poder se distanciar de mais de castelos de princesa e muito menos de bruxa. Como base, foram usados referências ali de um arquiteto espanhol chamado Gaudí, que segundo eles, davam ali elementos pra imaginação tanto de adulto e ainda mais pra crianças. O Gaudí é um arquiteto espanhol, mais especificamente de Barcelona, né? O adulto já bate o olho no estilo do Gaudí e já deixa a imaginação solta. A criança então nem se fala. O projeto, apesar de ter uma verba limitada pra grandiosidade que era o desafio, teve um grande êxito em relação à execução. Já que a equipe era extremamente preparada e tinha muita criatividade pra poder solucionar e criar soluções inovadoras. Eles fizeram realmente mágica com as câmeras antigas e ainda se viraram pra poder suprir falta de efeitos especiais mais tecnológicos devido à verba disponível. Vamos lembrar, gente, que esse era um dos piores momentos da economia brasileira. A inflação mudava muito, ou melhor, aumentava em questão de horas. O investimento tinha que dar resultado de qualquer jeito. Outra curiosidade é que inicialmente a série se chamaria Castelo do Doutor Vitor ou Castelo Encantado, relacionando assim muito ao enredo. Na série, Nino é um garoto de 300 anos que vive com seu tio Doutor Vitor, um feiticeiro e cientista, e com sua tia vã Morgana, uma feiticeira de 600 anos de idade. Os três moram em um castelo em um bairro na cidade de São Paulo. O Nino nunca frequenta uma escola por causa da sua idade nada comum, e apesar de ter amigos animais sobrenaturais no castelo, ele acaba sentindo falta de amigos como ele, então o Nino resolve fazer um feitiço que aprendeu com seu tio Vitor. O feitiço acaba trazendo para o castelo três crianças que, curiosamente, tinham acabado de sair da escola, Pedro, Biba e Zeca. Além de visitas de figuras especiais como o Bongô, a Penélope, o Caipora e o Etevaldo. O lado maligno da história é preenchido pelo Doutor Abobrinha, um imobiliário que deseja derrubar o castelo e construir em seu lugar um prédio de 100 andares. Ai, 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 alguma coisa estranha deve estar acontecendo. O Nino era interpretado pelo ator Cássio Escapim, que ficou consagrado e ficou conhecido nacionalmente em toda a América Latina por interpretar essa lenda da televisão brasileira. Mas o que poucos sabem é que ele poderia ter ficado conhecido internacionalmente, assim, até fora das Américas. Porque, segundo um dos criadores, teve sim um grande interesse de uma grande emissora gringa no programa. O Castelo Rattemul chamou tanta atenção que vários emissores mundialmente ficaram além de olho. Ele fala, inclusive, que o Nino quase fez sucesso mundial como bruxo, bem aliante da super ascensão do Harry Potter. Alguns executivos norte-americanos visitaram o set de gravação e quiseram comprar os direitos de Castelo Rattemul pra poder exibir o programa no mundo inteiro, no mundo todo. Mas aí, gente, a TV Cultura não negociou. Imagina aí, gente, se esse programa fosse exportado, o investimento aqui com certeza iria aumentar muito e todos iriam ganhar. É uma pena a TV Cultura ter deixado passar essa oportunidade única. O projeto deu tão certo na TV que a recepção era vista assim logo na estreia. Foram 8 pontos de audiência na estreia. Vocês têm noção do que é isso? Durante alguns meses, a audiência ia crescendo mais e mais, até que muitos viram que aquilo era algo, assim, bem diferenciado. O Castelo Rattemul ganhou a categoria de melhor programa infantil no Festival de Nova York, teve a sua própria trilha sonora de sucesso contendo 18 faixas, ganhou livro inspirado, deu origem a peças teatrais ao longo dos anos e ainda ganhou um filme de sucesso dois anos depois do fim da série na TV. Em 1999, era lançado o Castelo Rattemul filme, com direção do Carl Hamburger. O filme era baseado na série de televisão, mas sem nenhuma continuidade de enredo e ainda com a adição de novos personagens. Ele se passa cronologicamente antes da série da TV, quando o Nino era mais novo e ainda não conhecia Pedro, Biba e Zeca, que na época do filme nem eram nascidos. O filme teve um orçamento total de 7 milhões de reais, o que era pouco comum para um filme infanto-juvenil aqui no Brasil. E foi um super sucesso na época, sendo exibido até diversas vezes pela Globo. Qual é o seu nome? Nino. Meu nome é Nino. O fim da série vem 24 de dezembro de 1997, exatamente na véspera de Natal, mas o último episódio não foi um especial de Natal. As pessoas que assistiram aquele episódio viram Nino recebendo ali uma multa com valor altíssimo pra poder conseguir pagar essa multa, o único jeito era vender todo o castelo e se mudar. As crianças e os amigos decidiram fazer uma festa de despedida e no final o Doutor Abobrinha assume que ele fez a carta falsa de cobrança. E claro, fala que ele não tomará mais posse do castelo. Houve uma grande comemoração, mas o Doutor ao final se vira pra câmera e fala o seu famoso bordão. Mas esse castelo ainda será meu. Agora... O castelo é meu. Isso deu a impressão de que ainda haveria uma continuação que infelizmente nunca teve. Os únicos 90 episódios foram espalhados por datas, mas as gravações realmente só ocorreram de uma vez só. Naturalmente devido a todo esse sucesso que essa produção fez, a emissora deveria continuar a atração, mas devido a fatores próprios eles decidiram seguir o caminho. Provavelmente a produção já tinha muito tempo no ar, o investimento era muito alto, as próprias crianças durante esse tempo de exibição já deveriam ter crescido pra esse papel, ou simplesmente os atores já tinham seguido pra outros trabalhos. O certo é que essa produção foi um marco na nossa cultura e sempre será lembrada. É uma pena que não haja mais investimentos e apostas nessa área ultimamente, né? Mas e aí, você gostava de Castelo Ratimbum? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, já peço que você deixe o like pra poder chegar a muito mais gente e é muito importante que você compartilhe com aquele amigo que vai a um assunto pra poder ajudar no meu trabalho. Ah, já deixa aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, inscreva-se pra não perder nada aqui na TV 2002 e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!